Será votado nesta quarta-feira o projeto de lei 37-2015 do Executivo, que visa repasses financeiros e subvenções sociais a 40 entidades da cidade, todas as organizações civis sem fins lucrativos. Ao todo, cada vereador pode destinar R$ 25 mil para entidades da sua escolha. O Conselho Comunitário Pró-Segurança Público, Concepro, será o órgão com maior número de repasses dos legisladores, chegando à quantia de R$ 38 mil. A Associação dos Lesados Medulares do Estado, a Leme, receberá R$ 25 mil e quatro vereadores. Entidades como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, o Lar do Idoso São Vicente de Paula, a Associação Tradicionalista de Novo Hamburgo, a Amo Criança, entre outros órgãos, estão na lista de repasses. A sessão da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo começa às duas horas da tarde.